E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana, do Juliana Extrema Arte E hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa carteira porta celular É uma peça muito fácil de fazer Fácil pra vender Com poucos cortes de tecido Já consegue fazer essa carteira Serve pra você oferecer pra cliente Pra aquelas saídinhas rápidas Que precisa levar só a carteira na mão Fica bem mais prático Se você gosta de conteúdo como esse Se inscreva no canal E se tiver alguma dúvida É só colocar lá nos comentários Agora sem enrolação Vamos pro vídeo E pessoal, fica até o final Pra pegar todas as dicas Pra fazer essa peça De uma forma bem prática e rápida Vamos lá? Agora é sério, vamos lá A gente vai precisar de pouquíssimos materiais São apenas esses cortes que a gente vai usar E pro corpo da peça Um tecido que eu já estruturei na manta De 13 por 40 40 é na largura 13 na altura Um tecido de forro Que aí eu usei a mesma estampa Pra fazer Um zíper de aproximadamente 45 centímetros Só que a gente só vai usar só um lado Deixa o outro lado pra fazer outra carteira Porque é muito fácil E você vai conseguir fazer rápido O bolso pro celular Ele mede 13 por 16,5 Uma vez no tecido Uma vez no principal e no forro Que eu fiz o mesmo tecido Um cursor A etiqueta Que eu gosto de identificar Um tecido pra fazer a alça Eu dobrei e passei no ferro Pra vincar Como se fosse um viés Já fica vincadinho já Só dobrar e passar a costura De 8 por 40 Essa é a aba A aba é um retângulo De 10 por 10 Também no tecido principal Forro e manta Eu arredondei os cantinhos Com um cone de linha Pra ficar mais prático Eu vou aproveitar que o tecido é de poá Pra fazer costuras paralelas Aí eu não preciso nem do giz E nem da caneta que apaga com ferro Porque eu vou contando as linhas E passo a costura em cima Das bolinhas do poá Na alça Eu vou fazer duas costuras Uma pra fechar a dobra E a outra pra pespontar Pra aba eu vou fazer uma costura de meio pé de máquina em toda a volta Por cima da marcação Vou desvirar e vou passar no ferro Pra assentar a costura Pro bolso frontal Eu vou passar a costura Com um pé de máquina Somente nas laterais Aonde eu tô marcando Desvirar E rebater Costuras feitas Já recortei As rebarbinhas Na alça Ela fica dessa forma Agora é só desvirar Não tem dificuldade Porque as laterais Estão abertas Só ajeitando certinho Vinga bem a costura Na parte de cima Porque é onde a gente vai passar Um pespontinho de meio pé de máquina Para fazer a abertura Para o bolso Aí marca já a parte de cima Se quiser pode ir no ferro também Para assentar bem Só reforçando essa costura A aba também Tira o alfinete E desvira ela Ajeita os cantinhos Depois de desvirado Na aba Deixa ela bem esticadinha Mas se quiser também Pode levar no ferro Com essas partes A gente já está com metade Da carteira feita Já Olha as costuras Que eu fiz Formando uma tela C Aproveitei o poazinho Da estampa Olha como é que ficou bonito Para fazer as costuras Sem usar o giz E sem usar aquela caneta Que apaga com ferro Ficou perfeito Agora para posicionar O bolso frontal Nós vamos marcar o meio Do principal Chegou a rimar Dos dois lados Ó Ajeita certinho Para não ficar torto O bolso Esse bolso é o que vai na frente Então ele não pode ser torto A parte pês pontada Vai ficar para cima É o topo da carteira E a parte de baixo Que não tem nada Você vai encaixar No pique do meio Da peça No principal Aí no caso Coloca uns alfinetes Para não escapar Nada Quando for para a máquina Alisa direitinho Para ficar bem retinho Agora na posição Da aba É só marcar o meio Dela também Faz um piquezinho Com a tesoura E um pique agora Na vertical No topo da peça Em cima do bolso Posicionar pique Com o pique Coloca alfinete Também para segurar A alça Da mesma forma Posiciona do lado Da aba Também com alfinetinho Deixa sobrar um pouquinho Em cima Para ficar mais firme Na hora de costurar Se for colocar peso Ela fica mais firme Vai alfinete Ai ai Desculpa gente Agora a gente vai passar Uma costura Com o pé de máquina No fundo Do bolso Para segurar Na aba E com alguns retrocessos Na alça Costura feita Na base do bolso Aproveitei Coloquei minha etiqueta Eu gosto de colocar Nessa parte Para não atrapalhar A aba E tá vendo A alça Eu fiz alguns retrocessos Para continuar firme Eu mantenho os alfinetes Aí Eu não tiro eles Agora não Agora a gente vai pegar O zíper Que é só um lado Do zíper Os dentes do zíper Virado para baixo Para a parte principal Da peça Para passar uma costura Sobrepor o forro E passar outra costura Costura feita Agora para rebater Essa costura Você vai Deixar ela Dessa forma Aberta E passar A costura ali Para o zíper Não ficar agarrando Nesse ponto aí Você vai passar Com ela aberta mesmo Não tá errado Ó Pespontei Com ela aberta Agora eu vou encaixar O cursor do zíper Dobro um pouquinho Para dentro Só para encaixar Mede o meio certinho Encaixa uma ponta Com a outra E encaixa o cursor Verifica se tá Batendo certinho Ponta com ponta Para começar A encaixar Ajeita certinho Encaixado O cursor Certinho Só ajeitar Para dentro Agora E puxar Até o final Deixa ele todo Fechado Não tem problema Não Pode deixar Mas ele ficou Certinho Na ponta Não ficou torto Virei Agora Tudo para o avesso Coloquei Uns grampinhos Para prender Para não sair Do lugar No forro Também Coloquei Um alfinete Ó Alisa bem Para ficar Bem certinho Agora A gente vai Passar uma costura Com um pé De máquina Nessas duas Laterais E o fundo Do forro Vai ficar Todo aberto Só nas laterais O fundo do forro Todo aberto Fechado A nossa carteira E eu gosto De passar O zigue-zague No fundo Para fortalecer Mais a costura Para não ficar Uma costurinha Só Já igualei O forro Também Tira O alfinete Lembra De tirar Os alfinetes Da outra Parte Enfia a mão Por dentro Abre o zíper Que não é difícil E tira Esses alfinetes Daí De dentro A abertura A abertura Do forro Todo Por completo É muito mais fácil Para desvirar Vai desvirando Com cuidado Para não estourar o zíper Mas é muito fácil E vai já Corrigindo os cantinhos Vou esticar Aqui Para pegar O pincel Porque ele Vai até No limite Do cantinho Sem furar Eu vou Em todos os lados Porque com o pincel É bem melhor Peça desvirada Já sentei Tudo certinho Agora vou fechar O forro Vou na máquina Mesmo Passar uma costura Reta Para fechar E assim Ficou A nossa carteira Porta celular Finalizada Eu botei Um botãozinho De pressão Para fechar A aba Com o bolso Porta celular Cabe o celular Bem grande No bolso Principal Também Bem espaçoso E a alça Para carregar Na mão Caso não queira Na mão Pode colocar Dentro da bolsa Também Pessoal Essa é uma Daquelas peças Que não Para no ateliê É fazer E venda Certa Com certeza Dá para Também Para usar E abusar Da criatividade Mudando Estampa Outro tipo De matelassé Se quiser Colocar Uma alcinha Ao invés Ser uma alcinha De tecido Colocar Uma alcinha De couro Montana Já feita E é isso Pessoal Não se esqueça De se inscrever No canal E até a próxima E aí pessoal Tudo bem com vocês Eu me chamo Juliana E na aula de hoje Eu trago Essa carteira Porta celular Versão nova Com bolso Porta cartão A aba Eu fiz em couro Montana Não fiz mais em tecido O bolso Porta cartão Tem uma abinha De tecido A alça A alça Do próprio Tecido Para dar Todo aquele Charme Na peça E essa É uma Das peças Que eu mais Vendo aqui No ateliê E aposto Que vai ser Campeã De vendas Por aí Também Já gostou Então se inscreve No canal Porque todos os dias Eu coloco Passo a passo Novo De costura Criativa Por aqui Todos os dias Às 17 horas Então Não fica de fora Já se inscreve Ativa o sininho Se tiver alguma dúvida Coloca aí nos comentários Que eu vou responder Com o maior prazer Então bora Pro passo a passo Que eu vou dar dica Rapidinho Desse matelassé Que foi feito nela Que também É fenomenal Então pessoal Esse quilte Ele é muito rápido Eu só já estabilizei O tecido na manta Com o ferro quente Essa é uma manta R1 E eu vou só fazendo Essas ondas Aí na máquina Não precisa de pé especial Nem nada Aí é só fazendo Esse movimento de onda Até acabar o tecido Depois volta E entra com uma onda Na outra E aí fica bonitão Agora a gente vai Para as partes Da nossa carteira A gente vai precisar Do zíper de 45 cm Mas é só um pedaço Do zíper O outro eu tenho certeza Que você vai fazer Outra carteira aí Pra fazer o bolso Das costas Eu peguei um tecido inteiro Ele mede 22,5 por 18 Eu vou dobrar ele no meio E já vou passar Uma costurinha Bem em cima No topo desse bolso Só pra pespontar Esse é o corpo O corpo ele mede 13 por 40 Depois desse quilte Tá? No forro a mesma coisa E essa manta é R1 13 por 40 A aba Ela mede 9,5 por 15 Eu só Fiz uma linha De meio centímetro aí E arredondei Com um cone de linha Passar uma costura Exatamente em cima Desse risco Uma tirinha De couro montana Ela tem 10 cm Por 2 10 cm E o bolso Que é o porta celular Eu cortei duas vezes No tecido Essa manta também é R1 Da frente com frente Do tecido estabilizado na manta Esse mede 13 por 17 A gente vai só passar Uma costura Nas duas linhas De 13 cm Então a gente vai começar A costura Pelo bolso Porta celular Só fazer a costura Nessa parte de cima Aqui mede 13 cm E na parte de baixo Que também mede 13 cm Aí eu faço o seguinte Pra não ficar arrematando Nenhuma linha Eu vou e passo logo Tudo de uma vez Que eu tenho que passar A aba é passar a costura Exatamente em cima Da linha Que a gente fez aí Pra fazer o formato Da aba E o bolsinho Que é o de 22,5 por 18 Também é só Pespontar na parte de cima Ó Agora sim É que eu separo Pra não ficar arrematando Toda hora Ó Exatamente em cima Do risco A aba E agora eu vou tirar Esses excessos Ó Esse também tava Dois tecidinhos Tá? Direito com direito Vou só tirar Esses excessos Agora Vou desvirar a aba O bolsinho já tá pronto Se quiser pode Pespontar Essa aba Eu não vou Pespontar Não vou Só ir fazendo Esse movimento Assim Ó Tá pequenininho Não precisa ir no ferro Aí também É só cortar Os excessos Que ficou da manta Que eu cortei Um pouquinho maior Desvirar também E agora No topo do bolso Eu vou escolher O lado Que ficou mais bonito E vou passar também Um pespontinho em cima Pra formar o bolso Agora A gente já vai fazer As marcação Pra colocar Esse bolso Na parte de trás Então eu peguei O corpo Da peça Vou dividir No meio Dobrar ele Assim no meio E vou fazer Um piquezinho Feito Nós vamos Dobrar no meio De novo O meio No meio E marcar o meio Da aba Também Pra gente Encaixar Essa A aba Do bolso De trás Do porta Cartão Exatamente No meio Da parte De trás Fiz um piquezinho Aí também E essa Aba Ela vai ser Costurada Só assim Encaixado Meio Com meio Só Uma costura Na beiradinha Eu vou colocar Alfinete Pra prender Não, achei Primeiro O grampinho Vou colocar O grampo Mesmo Ó E o bolso Ele vai Passar Um pouquinho Do meio Porque depois A gente vai Tapar ele Com outro Bolso Então pra não Ficar fazendo Um monte De costura Eu já deixei Ele um pouquinho A mais Vou só Encaixar Ele também Ó O meio Esse meio Ele vai Passar um pouquinho O bolso Vai passar um pouquinho Encaixa Ele assim Ó A linha Deixa eu virar Aqui Fica mais fácil Tá vendo O pique do meio O bolso Vai passar Vou colocar Pra prender Também aí Alfinete Na parte De baixo Só pra Prender Alisa Bem certinho E a gente Vai passar Uma costura Pelo lado Da manta Tanto Na reta De baixo Do bolso Quanto Na aba Na parte De cima Eu vou Passar Essa costura Aí também Bem na Beiradinha Não precisa Dar um pé De máquina Não Porque aí É só Pra fixar E essa Parte Do lado Do bolso Também Que vai Dar pro lado De fora Da carteira Também Eu passei Uma costura Só pra Prender Então Já ficou Preso Aí A aba E o bolso Agora é só Tirar Esses Alfinetes Pode tirar E nós Vamos fazer O tirante Pra colocar A meia Argola E vamos Fazer Também A alça Esse pedacinho Eu passei No ferro Ele tem Oito Por seis E nós Nós vamos Passar 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 Uma costura Pra fechar Passar Não Passar Pra fechar E outra Pra pespontar Ó É a meia Agolinha De dois Centímetros E a alça Ela tem Seis por Trinta Também Passei Igual Viés Ó Passei Igual Viés E nós Vamos Passar Duas Costurinhas Porque O meu Mosquetão Pra fechar Ele é Ele é de Dois Centímetros Mas ó É bem Menorzinho Tá vendo Essa casinha dele É bem Menor Mas eu vou Passar ele Dentro Vai dar Certo Passou Passou Agora a gente Vai costurar Com um pé De máquina Pra fechar Essa argola A gente vai Abrir Essa alça Desculpa Essa alça E a gente vai Costurar Direito Com direito Com um pé De máquina Nessa beiradinha Direito Com direito Um pé De máquina Passada A costura Nessa beiradinha E na outra Também Pra gente Colocar A meia Argola Pra prender Ó Só colocar Assim Encaixa Ela aí Eu vou Colocar Um alfinete Só pra Segurar E a alça Eu trouxe Pra mostrar Tá vendo Passei a costura Agora é só Puxar De novo Abre Abre essa costura Do meio E refaz As dobras Novamente Nem precisa ir No ferro De novo Não Pode Refazer As dobras Que vai Ficar Certinho De novo Aí agora é só Passar Uma costura Pra fechar E outra Paralela Passei A costura Nas duas Laterais A alcinha Já ficou Presa Aí dentro Ó Já passei A costura Também Ela vai Passar Pros dois Lados Aí que eu Vou Fazer Eu vou Prender Esse mosquetão Aí passando Também Uma costura Com alguns Retrocessos Ó Tô só Reforçando Pra ver se Ela vai Passar Dos dois Lados E ela Passou Naquela Costura Que parece Ficou Mais grossa Parece Não né Ficou Mais grossa Mas eu Vou passar Só uma Costura Pra prender Pra ele Não ficar Dançando Aí Nesse Nessa Argola Que a gente Fez Ó Tira os Excessos De linha Sempre E ó Já ficou Pronta A alça Ó Ela encaixada Vai ficar Assim Ó Que gracinha Agora a gente Vai encaixar O bolso Porta Celular Na outra parte Da nossa carteira Então é o pique Com pique Deixa eu só Reforçar Esse pique Que eu não tô vendo Um pique Só tô vendo Um Aqui ó Traz ele Pra cima E o lado Que a gente Pespontou Ele vai ficar Pra cima Que é a abertura Do bolso Agora é só Encaixar Ó Que a gente Acaba fazendo O acabamento Do A gente Acaba fazendo O acabamento Do outro Bolso Ai Vou prender Com o alfinete Pra não Não sair Do lugar E vou passar Uma costura Na base Desse bolso Que eu acabo Fazendo O fechamento Do outro Bolso Também Aí ó Desse lado E nas laterais Vou passar a costura Pelo lado Da manta Passei a costura Ó Já refilei As laterais Também De sobra Ó O nosso bolso Fica assim Agora A gente vai fazer A marcação Do bolso Porta cartão Aí vou pegar A régua A gente vai fazer A marcação Dessa costura Que a gente Fez Pra fechar O bolso Pro centro De nove centímetros Ó Vou fazer Uma risca Aí De nove centímetros Então Dessa costura Para o centro Da peça Aí a gente Vai passar Uma costura Bem aí Nesse meio Aí Dando retrocesso No topo Do nosso bolso Nesse topo Aí a gente Vai passar Uns retrocessos Costura Passada Vai ficar Dessa forma E agora A gente Já vai Encaixar A abinha Do bolso Porta celular Marcando O meio Dessa parte Que já Tá com O bolso Costurado Vou fazer Um pique E vou Encaixar O meio Da tirinha De montana A montana Gente Ele tem Um lado Lisinho E um lado Meio Áspero Mas é Tipo Um veludinho Então Esse veludinho É o lado Do avesso Agora Da metade Para metade Ó A gente Vai marcar De novo Meio Meio Para a gente Colocar Aquela Argolinha Da alça Que a gente Costurou Para pregar A alça Então É só Meio Com Meio Aí Também Volta Com o Alfinete Aí Para passar Uma Costura Aí Eu gosto De dar Retrocesso Nessa Partezinha Que é onde Que vai Segurar A alça Costurado A tirinha De montana E alcinha Eu já deixei Um pouquinho Só para fora Agora A gente Já vai Colocar O zíper É só Um lado Mesmo Uma bandinha Do zíper Vou passar Com a minha agulha Toda Para a esquerda E primeiro Eu vou Passar Só No principal E depois É que Eu vou Colocar O forro Ó Passei Agora sim Eu vou Sobrepor O forro Bem certinho Ó E vou Passar Uma costura Pelo lado Da manta Porque eu Vou Seguir A mesma Costura Que eu Já Fiz Para pregar O zíper Então Vou Seguir A mesma Costura Passei A costura Ó Já preguei O forro E agora A gente Vai rebater Esse zíper Para rebater Eu deixo O forro Aberto Mesmo Desse lado Aí Só Dá uma Vincadinha Mesmo Só para Abrir A costura Aí E dessa Forma Que eu Vou Passar Na máquina Para Pespontar Esse zíper Vou mostrar Para vocês Tá vendo É aberto Assim Mesmo Desse Jeito Aí Que está Certinho Ele Vai Funcionar Da mesma Forma E a gente Vai Pespontar O zíper Sem ele Ficar Agarrando O forro Passada A costura Ó Tô só Verificando Agora A alça Já está Presa Também Agora É só Dar uma Vincadinha Para baixo Porque tem Um excesso De manta Dobrar Ele no Meio Para a gente Já encaixar O cursor Então É só Ver se A beiradinha Está bem Certinho Lá Em cima Eu vou Mostrar Tem que Estar Assim Bem Alinhadinho Assim Ó Lá Agora Vou encaixar O cursor Para encaixar O cursor Daquela Mesma Forma A gente Só corta Uma beiradinha Dos dentinhos Do zíper Encaixa o cursor Eu levo Eu levo Ele até O final Aí E agora A gente Já vai Desvirar A peça Para fechar É principal Para um lado E forro Para o outro Lado Primeiro Nós vamos Passar Uma costura Nesse lado Aí Nessa lateral Para depois Fechar o resto E deixar O fundo Todo aberto Ó Já passei Não tirei Aquele excesso Só tirei Do zíper E nesse Cantinho Aí Eu vou Tirar Para não Ficar Com o excesso É só Uma quina Mesmo Em cima Também Só uma Quininha Agora A gente Já enfia A mão Ali Ó No forro Todo aberto E Já puxa Para desvirar A peça Pessoal Só lembra Que essa parte É com calma Eu estou Só adiantando O vídeo Para ficar Mais dinâmico Mas essa parte É com bastante Calma Eu vou pegar O pincel Também Para ajeitar Os cantinhos Ó E o forro Eu vou fechar Na máquina Mesmo Ó Eu dobro Ele para dentro Assim Ó Mais ou menos Um Meio dedinho É a minha medição E vou passar Na máquina Mesmo Para fechar Os fechamentos Eu fiz com Um botãozinho De plástico Aquele botão De tic tac Coloquei Um aí E um na aba E a abertura Ampla Ó Já fechei O forrinho Aí também E eu passei Ela no ferro Para ficar Bem certinho Ó O encaixe Dos cartões Peraí Que o outro Eu estou sem jeito Mas ele encaixa Normal Ele não fica apertado Ó Ele encaixa Certinho E a carteira Já está pronta E aí pessoal Gostou dessa carteira Uma nova versão Agora com Um bolsinho Para colocar Os cartões Também Claro Essa é uma peça Para aquelas saídas rápidas Não é para levar Tudo dentro dela Se for também Tem bolsa Aqui no canal Tem passo a passo De bolsa Faço de tecido Bolsas grandes Para você Passar um final De semana Fora Mas essa Eu fiz Só para a gente Dar aquela Saídinha rápida Então pessoal Se já gostou Se inscreve No canal Eu coloco Vídeos aqui De segunda A sexta Às 17 horas Então para você Não ficar de fora Se inscreve No canal Compartilha Esse vídeo Com aquela Sua amiga Que gosta De costura Criativa Também E claro Se ficou Alguma dúvida Nesse passo A passo Coloca aí Nos comentários Que eu respondo Um beijo Pessoal E até a próxima Tchau